Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá, gente. Me conta aí. E no vídeo de hoje eu trago uma receitinha maravilhosa pra você que quer deixar a casa o dia inteiro, o mês, toda semana, todo ano, todo perfumada. Eu estou falando aí de uma receitinha pra limpar e também pra perfumar. Então é uma receitinha multiuso. Pra começar você vai deixar aí um litro de água fervendo e vai adicionar cascas de limão, laranja, mexerica, frutas fítricas, tá bom? Eu adicionei duas cascas, mas a quantidade que vocês vão adicionar é maior. Essa aqui é a quantidade que eu tinha aqui em casa. Daí vai adicionar uma colher de sal. O sal pode ser qualquer um também, o rosa, o grosso, o fininho. Pode ser qualquer sal que você tiver aí na sua casa, você vai adicionar também a essa mistura e vai deixar ferver, gente. Vai deixar ferver. Aliás, já tava fervendo. Vai deixar um pouquinho mais ferver, tá bom? O cheiro que já tá na cozinha é impressionante. O cheiro já vai começar daqui. Imagina só como que vai ficar a tua casa. Ah, gente, quanto mais limão, quanto mais frutas cítricas, cascas de frutas cítricas você adicionar, mais cheiroso vai ficar. Agora nós vamos adicionar o detergente, o detergente de sua preferência. São três colheres de detergente, tá bom? Mistura muito bem esse detergente, deixa ferver só mais um pouquinho com muito cuidado pra não subir, que depois que você adiciona o detergente, né, ele sobe um pouquinho, como vocês estão vendo, então muito cuidado. E aí tá pronto a nossa primeira etapa. Por que primeira etapa? É difícil? Tem mais etapas? Sim, tem mais uma etapa, mas não é difícil não, é fácil. Agora com o auxílio de uma peneira ou colher, você vai colocar dentro de um balde essa mistura, que como vocês viram, era um litro, deve ter ficado uns 500, né, que eu deixei ferver, que é pra poder pegar todo o cheirinho do limão, todo o cítrico do limão. E aí eu vou adicionar mais um litro de água. Essa vasilha aqui não parece, gente, mas ela é um litro, essa panela. Um litro de água. Vou misturar nesse balde e vou adicionar um item que vai fazer toda a diferença nessa receita. Toda, toda, toda. Ela que vai fixar o perfume, ela vai desinfetar e ela vai ajudar a secar mais rápido. Já sabem de que que eu estou falando? Eu estou falando do álcool, gente. O álcool é muito importante nessa receita. Se você for fazer, não deixa de colocar. Coloca duas colheres de sopa de álcool pra fixar e o perfume durar muito mais rápido. Além de desinfetar, além de ajudar na secagem do piso também. E tá pronta a receitinha. Essa receita você pode usar em todo o teu piso, gente. Todo o teu piso. Eu uso na sala, nos quartos, que são esse piso, né, é o vinílico. E também uso na cozinha e no banheiro, que é cerâmica. Então, pode usar na casa toda. Já conhecia essa receita? Se já conhecia, deixa um joinha, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, caso esteja chegando agora. Aqui a gente tem dicas pra te ajudar a economizar. E a gente faz com muito carinho. Compartilha o que a gente usa na nossa casa. Compartilha com vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E não esqueçam do meu joinha. Tchau, tchau.